E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia E aí A CIDADE NO BRASIL Você não tem espaço para seu cachorro dentro de sua cama. Olha lá! Olha lá! Olha lá! King in the castle, King in the castle. I have a chair, I have a chair. Surpreise, shorty! Beachwalk. Opera- Pequeno, Curp of Spine. Surpreise, shorty! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL